Será que aquilo que você come influencia a saúde da sua pele? Eu sou o Guilherme, cofundador do site Sr. Tanquinho e tô com os nervos a flor da pele pra falar sobre esse importante assunto. Então, se você se interessa por acne e por ter uma pele mais bonita no geral, já deixa seu like aqui no vídeo pra demonstrar seu interesse. Se você não deixar, sua pele vai ficar cheia de pereba e cheia de acne, cheia de espinha, vai ser terrível. Se você deixar, tudo de bom vai acontecer e a gente já vai falar sobre esse assunto fundamental. E o fato é que a acne é um problema que afeta muitas pessoas nas sociedades ocidentalizadas. O que eu quero dizer com isso? Que estimativas chegam a 50% a 80% das pessoas sendo afetadas por acne em algum momento das suas vidas. Mas a verdade é que se você for pra vários consultórios de dermatologistas, que muitos deles são desatualizados ainda, você vai ouvir dizer que não tem nenhuma relação entre a acne e o que você come. Porém, o que será que a ciência tem a dizer, né? Por que que quando a gente observa sociedades que tem uma alimentação diferente da nossa, que excluem alguns dos alimentos e nutrientes tão presentes na nossa alimentação, elas quase não têm ou não têm incidência de acne? O que será que tá acontecendo aí? E será que tem alguma comida que a gente possa acrescentar que vai fazer a nossa pele ficar melhor? Ou alguma que a gente possa tirar pra melhorar a saúde da nossa pele substancialmente? É isso que a gente vai ver hoje. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou te falar quais alimentos você pode comer pra melhorar a saúde da sua pele, quais alimentos você tem que evitar se você quiser ter uma pele boa. Também vou te falar em quanto tempo você vai ver os resultados se seguir essa exata dieta e até mesmo quais suplementos podem ser úteis nesse processo. Tudo isso sem ter que tomar remédios como o Rokutan ou isotretinoína, né? Que é o princípio ativo do Rokutan e que tem efeitos colaterais e nem gastar milhares e milhares de reais com suplementos e fórmulas mágicas. Eu vou te falar exatamente passo a passo pra você curar a sua pele de uma vez por todas. E como eu sei de tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo? Bom, além das evidências científicas que embasam tudo que eu vou te falar, eu também sigo esse estilo de vida já há seis anos e sigo essa alimentação durante 90% a 95% do tempo pra me manter com ótima energia, ótima disposição e uma bela forma física. Porém, é justamente nos 5% a 10% do tempo que eu saio da dieta, faço algumas exceções, que a minha pele piora imediatamente. Esse é um padrão que se repete por anos e que eu vejo também em vários alunos e clientes nossos aqui do site e do canal do Sr. Tanquinho. E antes da gente mergulhar no assunto, só queria te pedir pra você comentar dieta e pele aqui embaixo se você quiser ver mais assuntos sobre a saúde da pele, porque esse aqui é sobre a acne. Mas a gente pode fazer outro sobre dermatites, sobre alergias e muito mais se você tiver interesse. Então comenta dieta e pele se você quer saber mais sobre isso. E pra entender qual a relação entre a dieta e a acne, a gente precisa entender uma diferença básica da ciência, que é as causas imediatas, que são as causas últimas, e as causas imediatas, que são as causas que estão aparentes ao nosso olho. Então, no caso da acne, o processo imediato, o processo visível aos olhos é bem óbvio. Consiste em 4 etapas. Primeiro, acontece o bloqueio da abertura do folículo, do poro da sua pele. Aí, na etapa 2, acontece uma produção excessiva de sebo, que é o óleo que tem na sua pele. Depois, uma colonização bacteriana, que se alimenta desse óleo, que são os cravinhos e tal. E a 4ª etapa é a inflamação do cravo e da pele ao redor, que são as espinhas e as aparições, enfim, os comedos, como a gente fala. Essa é a causa imediata. A causa óbvia que a gente vê acontecendo o processo em 4 etapas. Porém, quais são as causas básicas? As causas imediatas por trás dessas? Bom, esse assunto daria um livro, e na verdade deu, chama The Dietary Cure for Acne, do autor americano Loren Corden. E seria uma coisa como A Cura Alimentar da Acne em Tradução Livre. Eu li esse livro. E o Loren Corden, no caso, é também o autor desse estudo científico que está aparecendo na tela. Então, grande parte do que eu vou te falar hoje foi baseado na leitura desse livro, desse exato livro, que ele explica aí os mecanismos mediatos por trás. E no livro ele entra em detalhes sobre coisas como insulina, transglutaminase, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, interleucinas e muito mais. Para preparar o roteiro desse vídeo, eu estava me perguntando como é que eu ia fazer para explicar isso para você, mas eu percebi uma coisa, que explicar esses mecanismos não ia me ajudar a cumprir meu objetivo principal, que é ajudar você a se livrar da acne. Então, a gente vai pular toda essa parte de por que tal coisa influencia em cada uma das causas e vamos direto falar do que você pode comer e do que você deve evitar comer para se livrar da acne de uma vez por todas. Então, alguns dos nutrientes a evitar, no caso, são antinutrientes. Antinutrientes porque eles impedem a absorção correta de outros nutrientes que a gente ingere na nossa alimentação. E os principais antinutrientes que o Dr. Corden cita são as lectinas, que estão presentes em alimentos como grãos e cereais, como o trigo, e em leguminosas, como a soja e o amendoim. Se você quiser saber mais sobre o assunto de antinutrientes, comenta aqui embaixo antinutrientes, que eu vou te mandar uma entrevista que a gente gravou com o médico Dr. Claudio Brasil, na qual ele fala tudo sobre antinutrientes, o que são e como desativar alguns deles na nossa alimentação. Outro fator que o Dr. Corden identificou, também está ligado à acne, é a inflamação. Então, a gente vai querer evitar alimentos excessivamente inflamatórios. Nesse caso, a gente vai evitar, principalmente, óleos vegetais refinados e um excesso de açúcar também. Também é interessante evitar, obviamente, trigos, grãos e essas coisas com antinutrientes. Então, vai só somando a listinha do que não pode, digamos assim, se você quiser ter a pele dos seus sonhos. A gente também vai querer evitar picos excessivos de insulina. A insulina é um hormônio que afeta, basicamente, todos os tecidos do nosso corpo. Então, carboidratos de alto índice glicêmico, como açúcar ou carboidratos muito simples, muito refinados, acabam elevando demais a insulina. A gente vai evitar esses carboidratos também nessa estratégia alimentar para melhorar a nossa pele. E alguns laticínios também podem causar esse tipo de reação. Especialmente o leite, porque ele tem mais carboidratos do que outros tipos de laticínios. Mas, dependendo da pessoa, pode ser interessante limitar mesmo laticínios mais baixos em carboidratos, porque eles também têm um efeito sob a insulina. Se você tem dúvidas sobre como substituir os laticínios e como obter cálcio nesse cenário, e como fazer uma dieta sem laticínios, na verdade, que seja bastante saudável e nutritivo ao mesmo tempo, comenta aqui embaixo também, porque eu gravei um vídeo sobre isso que eu posso te enviar. Se você comentar, eu te mando o link. Por fim, o último fator que o Dr. Corden identificou é um desequilíbrio entre as proporções de ômega 3 e ômega 6. Esses dois tipos de ácidos graxos são ácidos graxos essenciais que a gente precisa comer na nossa dieta para a gente ficar vivo. Porém, hoje em dia a gente come muito mais ômega 6 do que ômega 3. E esse desequilíbrio acabou criando alguns problemas na nossa saúde, dentre eles o aparecimento de acne. Então, é interessante evitar justamente os óleos vegetais refinados, mais um motivo para evitar eles. E também é um excesso de castanhas oleaginosas, essas coisas, amendoim, amêndoas e castanhas. Enfim, especialmente se você come muito pouco ômega 3, você come poucas carnes e peixes. Então tá, com tudo isso você viu que tem uma lista enorme de coisas que você não pode comer. E deve estar se perguntando, nossa, mas o que que sobrou então? Bom, sobrou bastante coisa. E dentre os alimentos que sobram, a gente vai fazer algumas escolhas estratégicas. Isso é, a gente sabe que alguns nutrientes como o zinco, o ômega 3 e a vitamina D são importantes para a boa saúde da pele. Então a gente vai priorizar alimentos que contenham esses nutrientes. O que que isso significa em termos de comidas que você compra no mercado? Significa alguns peixes como sardinha, atum, salmão, cavala. Significa também frutos do mar, como os mexilhões, camarões, mariscos, ostras. Significa também a carne vermelha e também os ovos, que também são boas fontes de zinco. Mas é importante notar que não adianta só comer mais zinco. É importante tirar os antinutrientes que impedem sua absorção, como eu já falei antes no caso das lectinas. Ah, e o zinco também tem um ótimo benefício de ajudar a otimizar os níveis de testosterona. Eu falei disso num outro vídeo, se você quiser saber sobre isso, comenta aqui embaixo. Também tem link pra ele no cartão no canto da tela. E pra acompanhar esse monte de carnes, peixes e ovos, você pode usar vegetais, folhas, legumes e frutas frescas. Essas vão ser as fontes melhores de carboidrato na sua dieta, especialmente se forem frutas um pouco mais baixas em açúcares. As frutas permitidas na dieta cetogênica é um ótimo ponto de partida. Eu falei sobre isso em outro vídeo também. Comenta aqui, frutas na cetogênica, pra você saber quais frutas você pode comer. E quanto tempo leva pra você sentir na pele os resultados dessa mudança alimentar? Bom, como leva cerca de 30 dias pra suas células da pele se renovarem completamente, você vai precisar seguir essa dieta por um mês sem interrupções. Durante esse mês, você vai evitar comer açúcar, trigo, grãos, óleos vegetais refinados e mesmo algumas coisas como batatas e arroz. Você também deve evitar produtos industrializados no geral, porque eles não são nada além de mistura de grãos com óleo, açúcar, sal e um conservante aqui ou ali pra durarem mais tempo. Então, também tá fora da dieta nesse mês. E pode parecer difícil fazer isso por um mês, porém, logo após os primeiros dias de dieta, você já vai começar a ver, provavelmente, em uma ou duas semanas, melhoras na qualidade da sua pele. E aí, vai ser mais fácil se motivar pra seguir esse mês todo aí com essa dieta. E o que acontece depois desse um mês? Depois desse mês, você pode experimentar, aos poucos, uma comida por vez, reintroduzindo a sua dieta pra descobrir quais são os gatilhos que desencadeiam acne no seu caso específico. Por exemplo, muitas pessoas descobrem que é o leite ou derivados. No meu caso, é sempre o glúten, o trigo. Eu gosto bastante de cerveja e sou severamente punido por isso na minha pele, cada vez que eu acabo cedendo a uma tentação dessas cervejas. Enfim, cada um acaba descobrindo o que pode ou não pode consumir, o que desencadeia acne pra si, e aí consegue fazer escolhas mais inteligentes. Mas não estamos aqui pra falar de cerveja nem do que acontece com a minha pele, e sim de como você pode cuidar da sua pele da melhor maneira possível. Então é interessante fazer esse desafio por 30 dias. E é curioso que esse desafio também seja exatamente o desafio de 30 dias da primeira fase do nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Na verdade, pode ser que você ainda experimente alguns efeitos colaterais desse tipo de alimentação. Uma melhora ou cura dos sintomas do refluxo gastroesofágico, melhora ou cura dos sintomas da fibromialgia, e ainda elimine alguns ou vários quilos de gordura que estão sobrando aí sobressalentes, os pneuzinhos. Tudo isso na tentativa de melhorar sua pele. Esses são alguns dos efeitos colaterais possíveis desse tipo de intervenção. Pra você entender o programa passo a passo, onde eu te ensino como montar a sua dieta, que vai permitir resolver tudo isso ao mesmo tempo, e também que vai te dar níveis de disposição e energia em um estilo de vida que você não vai mais querer largar, clica no link aqui na descrição, chama Guia Dieta Cetogênica, o programa, e ele tem uma garantia de 30 dias. Então eu sugiro pra você que experimente, e se você não conseguir ter os resultados que você quer, se sua pele não melhorar, se você não emagrecer, você manda um e-mail e a gente devolve o seu dinheiro, porque é o nosso compromisso com a verdade e com a sua satisfação. Então vale a pena, se inscreve no programa, dá pra parcelar no cartão, e você tem a chance da sua vida agora de fazer essa dieta e começar os resultados de pele e de corpo e de saúde que você sempre quis. E falando em compromisso com a verdade, vamos falar de uma indústria que não tem sempre esse compromisso, que é a indústria de suplementos. Você vai ver todo tipo de coisa sendo anunciada por aí, como cura da acne na forma de suplemento. Mas a verdade é que a maioria deles não vai fazer nada de bom pra você em termos de acne, e alguns podem mesmo fazer mal. Então pode parar de tomar, se você quer testar esse plano por 30 dias, suplementos a base de laticínios, como por exemplo, whey protein e caseína. Também é interessante parar de tomar suplementos que sejam basicamente carboidratos de alto índice glicêmico, como maltodextrina. E também não vejo sentido em tomar coisas como palatinose, dextrose, oximeise, e todo tipo de carbo na forma de pó. Você deveria consumir seus carbo na forma de comida de verdade, como eu já falei, especialmente legumes, folhas e frutas. Dito isso, tem três suplementos que podem ser úteis em alguns casos. Consulte com seu nutricionista ou médico de confiança antes de sair tomando um monte de suplemento. E os três são Ômega 3, embora seja melhor, obviamente, você comer alimentos ricos e ômega 3 do que suplementar. O zinco, na forma de gluconato de zinco, embora, novamente, seja melhor você comer zinco do que suplementar. E outra coisa, excesso de zinco pode causar deficiências de cobre, e a natureza é sábia, ela não quer que você se entupa de zinco, então, também, faça exames, fale com seu médico, prefira obter da comida. E, por fim, a vitamina D, que é claro que é melhor você obter do sol do que suplementar. Eu fiz um outro vídeo falando um pouquinho sobre como obter vitamina D, e ter uma exposição inteligente ao sol, sem queimar sua pele. A ideia aqui é deixar sua pele ótima e não ruim. Então, comenta aqui embaixo, se você quiser, comenta a vitamina D ou exposição ao sol, que eu mando pra você esse outro vídeo. Então, nesse vídeo, você já aprendeu que as causas básicas da acne têm a ver com a dieta, sim. Você também aprendeu quais alimentos consumir e quais alimentos evitar. Até te falei sobre os suplementos que podem ser úteis consumir, com o conselho do seu médico, e quais que é melhor evitar também. Com tudo isso, você já consegue começar a montar sua dieta e começar a ver resultados na sua pele. E se você quiser um nível a mais de cuidado, de atenção, de carinho, um programa passo a passo, onde a gente te ensina como montar as refeições, o que comprar no mercado, tem a lista de alimentos permitidos, lista de alimentos proibidos, você tem acesso ao nosso suporte diretamente, tem um grupo secreto de pessoas que seguem esse tipo de alimentação, aí recomendo que você conheça o Guia Dieta Cetogênica. Como eu já falei, o link tá na descrição, também tem garantia. Então, você não tem nada a perder, tem risco zero, e pode ser que a sua pele, e a sua vida, e a sua saúde, deem um rumo de 180 graus, uma virada completa, com esse tipo de alimentação. E mantendo aqui a nossa prática de 100% honestidade, eu não tô te falando que dieta é a única coisa que importa. Tem outros fatores que não são o que você come, que também influenciam a saúde da sua pele, tá? Se você beber muito álcool, se você dormir pouco, ou estiver muito estressado, essas três coisas influenciam a aparência de acne também. Então, eu não tô aqui te falando só sobre dieta, porque é sobre dieta do canal, tô te falando sobre as verdadeiras alterações de estilo de vida, que podem influenciar a sua saúde. E se o seu compromisso, assim como o meu, também é com a sua saúde, convido você a conhecer o Guia Dieta Cetogênica, com certeza pode dar uma guinada na sua vida. O link pra ele tá aqui na tela e também tem link pra um outro vídeo que a gente fez recentemente aqui no canal, que você vai gostar bastante. A gente vai se falando, um forte abraço do Sr. Tanquinho.